E aí galera, beleza? Beleza, estamos de volta, até que fim, mais unboxing, depois de um tempinho assim, fazer unboxing no canal. Essas duas encomendas chegaram hoje, recentemente eu já pego e já gravo. Antes de abrir esses encomendas, pessoal, eu vou abordar alguns pontos aqui, né, sobre importação. E também de um inscrito também que me passou um vídeo falando sobre extravio de encomendas da Ufdesigns. Vamos lá, sobre a caixa, né, que eles estavam enviando. Vamos lá então, pessoal, fala sobre importação. O pessoal pergunta muito, assim, se tem risco de alfândega, se o produto pode voltar ao remetente, que no caso é a empresa, se o produto pode ficar barrado. Pessoal, a gente tem que pensar muito bem antes de importar, porque importação corre riscos, né. Depende muito do produto que você vai pedir, tamanho de caixa, e depende muito também do fiscal. Se o fiscal implicar em ver sua caixa, tipo, você importa um produto proibido. Aí o fiscal vê sua caixa, ele tem total liberdade de pegar sua caixa, abrir, verificar o produto, entendeu? Então, se você importar uma coisa proibida, é óbvio que você recomendava ficar barrado na alfândega. Então, isso é questão de probabilidade, um pouco de sorte e também de risco. Então, é por isso, pessoal, a gente tem que pensar muito bem o que você vai importar. Coisas que são liberadas, proteínas, aminoácidos, nunca dá treta. Não pode, porque não é proibido você importar uma proteína, não é proibido você importar um aminoácido, importar um produto também que contenha aminoácidos, entendeu? Sem ter coisa proibida, tá de boa, pode importar à vontade. E outra coisa, pessoal, que um inscrito mandou um vídeo pra mim, de um bolso aí, falando sobre a caixa da Alphdesigns, né? Muitas pessoas que já importaram no canal da Alphdesigns perceberam que muitas caixas não vinham com o celular atrás. Vinha, né, com um caixezinho, era um encaixe que tinha como você abrir e vinha o que tinha dentro. Pessoal, a questão de extravio é uma coisa meio complicada de se falar. Porque, como eu sempre digo, em qualquer profissão existem os bons e os maus profissionais. Eu conheço praticamente muitas pessoas aqui que trabalham no Correio. Eu conheço o entregador, eu conheço o cara que dirige, conheço pessoas que trabalham no centro de distribuição de comendas aqui de Cariacica, né, Vila Velha. Então, pessoal, isso depende muito da região, porque existem pessoas que têm má índole, má caráter, né? E que estão dispostas aí, mesmo trabalhando dentro da sua renda, tá aí roubando coisas dos outros. Eu já vi casos na internet também, que isso depende muito do que você importa. Uma vez a pessoa importou um relógio e o vendedor teve a genial ideia de declarar relógio na caixa. Então, pediu para ser roubado. Se um carteiro que não tiver um bom caráter e uma boa índole e tiver disposição para roubar, ele vê descrito o relógio, ele vai roubar. Entendeu, pessoal? O extravio é questão de caráter da pessoa. Existem pessoas boas que trabalham no Correio, existem pessoas trabalhadoras e honestas, né? Também existem pessoas ladronas, vagabundas e pessoas que metem a mão onde não devem. Então, pessoal, falei um pouquinho, demorei, estou ansioso para saber o que é essa encomenda. Então, vamos ao unboxing. Primeiro, Day of Design, sabe, pessoal? Embarcou aqui no dia 1º de agosto, chegou muito rápido. Isso aí, falando das encomendas de julho, o pessoal já está reclamando bastante ter demorado algumas encomendas de julho, tá, pessoal? Tá tendo atraso, sim. Vamos lá, eu estou doido para saber que produto é esse. Esse aqui, pessoal, é o Minoxx, é isso que eu estava querendo, hein? Ei, maravilha! Achei aqui o Minoxx. Esse aqui eu já sei o que é. Esse aqui é uma proteína. Dessa vez, pessoal, o Health Design mudou uma caixa muito grande, que não costuma mandar quando você perde uma proteína. É isso que eu achei meio estranho, mas depois botaram bastante papel aqui, né? Mas está certo, só para proteger está bom. E um pote de Elite XT. É isso aí, pessoal. Como eu estou em cutting, né? Eu estou dando mais prioridade a proteínas e aminoácidos, né? Achei demais esse produto, o Minoxx. Acho que muitas pessoas não conhecem. É o blend de aminoácidos da BSN, que contém BCAAs, contém... Se não me engano, contém até... Depois eu dou uma olhada aqui, eu vou fazer um review legal, pessoal. Mas tem BCAA, tem citrulina, glutamina, um blend de aminoácidos muito legal, que eu vou estar usando aí no meu curry. Achei muito interessante esse produto. Está R$19,90 no site da Health. Achei muito barato e pedi dois logo de uma vez. E esse é o Elite XT, que é uma proteína de absorção graduada. Então, pessoal, se você é novo no canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, quer aprender a importar suplementos com um preço mais acessível, vai ter um balãozinho na sua tela, onde vai direcionar você a vídeos de tutoriais de compra, onde você vai aprender a importar, tanto na iHerb, tanto na Health Designs. Também temos aí o site da Vaita Coast, que está além de outros, né? Porque o meu canal não aborda só suplementos. E também na descrição... Se você já tem uma afinidade com a internet, na descrição desse vídeo tem links aí embaixo, onde você pode clicar, se cadastrar e obter o desconto em sua primeira compra. Então é isso aí, pessoal. Abraço a todos. Até a próxima. E valeu! Lembrando, agora que eu lembrei, sorteio do sábado agora, dia 17. Vá lá, participe, vê o vídeo. Como você vai participar para concorrer um cupom de 50 bolas na Vaita Coast. Então, esse é o recado que eu queria dar. Então, pessoal, até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.